Aqui em São José, mais de 1.100 pessoas com autismo estão cadastradas no programa RIA, a Rede de Inclusão ao Autista, indivíduos que vão ter o direito de receber uma carteira de identificação. A proposta de criar o documento, que agora já está sendo distribuído às famílias cadastradas, foi uma cobrança de familiares e vereadores que compõem a Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo. A reivindicação foi acatada e por meio do programa RIA surgiu o projeto final da carteira de identificação do autista. A Frente Parlamentar tem feito o seu papel, muito importante aqui na Câmara, de realmente buscar políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, à pessoa com autismo, e a gente tem que trabalhar em cima disso. A gente tem acolhido muitas sugestões da população, de pessoas que têm na sua família, ou é a pessoa com deficiência ou com autismo, para a gente realmente buscar tudo o que vai ser devido à acessibilidade e na inclusão de todos eles. Essa carteirinha é uma proteção muito importante, inclusive para a sociedade ter mais carinho, ter acolhido, ter um olhar de acolhida para essas crianças, entender o problema, não só pelo que as crianças passam, mas pelo que a família passa. Porque isso não é um dia, são todos os dias dentro da vida dessas pessoas, dos pais e dessas crianças. Como conta o James Domingos, diretor de integração comunitária da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, o documento foi pensado como mais uma ferramenta de inclusão aos portadores do transtorno do espectro autista em São José. Não somente é mais um passo, como é um passo importantíssimo, porque através dessa carteirinha a gente consegue mapear, identificar e, de certa maneira, proporcionar esse direito que antes elas não tinham. De acordo com o município, o documento não é obrigatório e pode ser emitido por meio do site da prefeitura. Ele também está disponível de maneira virtual, mas para facilitar o acesso, a carteira de identificação também está sendo entregue em domicílio. Para isso, o responsável precisa realizar um cadastro digital no aplicativo Prefbook. Até o momento, 90 carteiras já foram emitidas e distribuídas para autistas e familiares. Se tratando de política pública, quando o Poder Executivo, o Poder Legislativo trabalha junto, saem ótimas ideias que beneficiam o cidadão ali na ponta. Essa iniciativa é mais uma iniciativa que deu super certo, onde a prefeitura, a Câmara Municipal, de certa maneira, consegue mapear, identificar e promover esse direito dessa população. Para os vereadores da Frente em Apoio à Pessoa com Autismo, a carteira de identificação é um exemplo da importância de políticas públicas a favor dos autistas. Um trabalho que vai continuar a ser realizado pela Frente Parlamentar, sempre com o apoio dos pais, especialistas e poder público. Através desse projeto da carteirinha de identificação, já tem criado vários outros que essa Frente Parlamentar tem realmente aprovado e o poder público assumido e executado realmente o que tem que ser feito. A gente fica muito contente com essa condição, que é um trabalho sendo realmente proposto e executado na nossa cidade. Eu acho que o mais importante é esse alento que está dando para os pais e também a possibilidade de eles terem ânimo, de acreditar em alguma coisa, porque chega uma parte que os tutores, os pais, os tutores, estão completamente esgotados, entendeu? De que está carregando esse problema sozinho, de estar ilhado, de não ter canais, abertura dentro da prefeitura. Eu acho que isso foi fundamental. Tchau! Tchau! Tchau!